Você vai precisar de entretela, linha, um corte de tecido e botões. Faça o encaixe dos moldes no tecido e corte. Não se esqueça de fusionar a entretela no colarinho, na gola, nas abas dos bolsos, nas vistas, nos punhos e nas bocas de bolsos. Coloque direito com direito dos punhos e costure-os, conforme no vídeo. Refilhos, depiques em 45 graus e desvios. Coloque direito com direito das abas dos bolsos e costure, deixando a parte superior aberta. Defilhos, refilhos e desvios. Depiques, refilhos e desvílias. Vamos para a gola? Coloque direito com direito da gola e costure. Temos uma aula no módulo iniciante, com todos os detalhes para uma gola perfeita. Dobre 1 cm da barra da boca de bolso para o avesso. Depois dobre a largura da barra para o sentido do direito do bolso e costure as laterais, seguindo as margens de 1,5 cm do molde, conforme no vídeo. Refile e desvílio. Costure a barra da boca de bolso. Passe assentando tudo com o ferro, tanto as margens laterais como a inferior. Costure o centro das costas até o final do gancho e faça acabamento em overlock ou zig-zag. Coloque direito com direito da pala costas com o direito da peça parte costas e costure. Faça acabamento em overlock ou zig-zag. Tombe a sobra de costura do avesso para o sentido da pala e faça um pês-ponto no direito dela. Na parte da frente da peça, alfinete nas indicações de piques do molde as abas dos bolsos. Coloque sobre o direito da pala à frente, formando um sanduíche e costure. Faça acabamento em overlock ou zig-zag. Tombe a sobra de costura do avesso para o sentido da pala e faça um pês-ponto no direito dela. Alfinete os bolsos nas marcações do molde e costure-os na peça. Encontre o meio das costas do colarinho e da gola. Alfinete-os colocando direito com direito e faça um sanduíche conforme no vídeo. Em seguida, costure. Coloque o meio das costas do molde e costure-os na peça. F destino, seious, comece a um cadastro. Vença a isso, sabe o que está sendo rendido. Coloque o meio do molde e costure-os na peça. O meio do sembré e fixe-os na peça. O meio do molde-os na peça. O meio do molde-os na peça. Refile, dê piques em 45 graus E desvire Confira agora se está tudo alinhado Faça acabamento em overlock ou zigue-zague em todo o meio frente Em ambos os lados da peça E costure o gancho da frente a partir do pique do molde Na região onde ficou a costura do gancho frente Faça a seguinte marcação Afaste meio centímetro para cada lado do centro E suba um centímetro Em minha peça fiz uma marcação de um centímetro para cada lado Porque o linho estava bem leve e desfiando bastante O que dificultaria a minha costura final Corte conforme no vídeo as marcações diagonais Sem ultrapassar a linha que você desenhou Passe a vista dobrando um centímetro de cada lado para dentro da vista Alfinete e costure a vista no avesso da parte da frente Comece pelo lado da peça que ficará por baixo no abotoamento Ou seja, onde ficarão os botões Conforme a sua preferência Você vai seguir costurando até rente ao pique que você realizou anteriormente Repare que desloquei um pouco o meu tecido Devido ter realizado um desenho de um centímetro ao invés de meio Mas se você fizer com o meio Não será preciso deslocar Veja o resultado Agora costure o outro lado Onde ficarão as casas de botões Veja como ficou Agora vamos fazer o fechamento da vista Comece pela vista onde ficarão os botões Vá costurando até o pique diagonal realizado Agora costure a vista onde ficarão as casas de botões Vá costurando Vá costurando Passe pelo pique diagonal E siga até o final da vista Conforme no vídeo Suba a pequena lingueta para o direito da peça Corte a vista Corte a vista diminuindo o comprimento conforme o seu gosto Dobre um centímetro de margem de acabamento da vista E costure prendendo-a na peça 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 Veja o resultado. Costure os ombros colocando direito com direito e faça acabamento em overlock ou zigue-zague. Prenda as pregas das mangas com uma costura. Siga as marcações de piques do molde. Costure o viés tipo carcela nas aberturas das mangas. Costure. Legenda Adriana Zanotto Dobre a carcela e encontre o meio dela e faça uma costura para marcar a dobra. Depois de pronta, ficará assim. Coloque o lastex na máquina e franza a cabeça de manga conforme os piques do molde. Coloque direito com direito da manga com a peça. Alinhe os piques da cabeça de manga com os ombros e costure. Faça acabamento em overlock ou zigue-zague. Coloque direito com direito da manga e peça. Costure fechando a manga e a lateral da peça. Faça acabamento em overlock ou zigue-zague. Alinhe o gancho da frente com o das costas e costure fechando entre pernas. Faça acabamento em overlock ou zigue-zague. Eu prendi as extremidades do colarinho no decote da peça porque o tecido desfiava bastante. Você vai alinhar o pique do centro das costas do colarinho com o centro das costas do decote. Alinhe também os piques de ombros e todo o colarinho no decote. Em seguida, costure. Dobre a sobra de costura para dentro do colarinho, alinhe e costure finalizando o acabamento. Costure as laterais da barra tipo italiana colocando direito com direito. Passe as costuras abertas. Depois, dobre ao meio conforme no vídeo. Tome as costuras laterais da peça para o sentido das costas e alfinete no avesso da barra da peça o acabamento de barra italiana. Não se esqueça de encaixar as costuras. Costure tudo. E aí Legenda Adriana Zanotto Tombe a sobra de costura para o sentido da peça, faça uma costura de peso. Dobre a barra italiana para o direito da peça e faça uma costura conforme você visualiza no vídeo, prendendo a dobra da barra. Cuidado ao dobrar para não ficar exposto o pês-ponto. Costure os punhos nas mangas. Costure os punhos nas mangas. Agora é só fazer as casas de botões. Pregar os botões e prontinho! Mais um modelo belíssimo!